Ok, ok, TV Fama bombando, 19 horas, 10 minutos. Chai Suede, andam dizendo que você fez música de amor para uma atriz global. Eu tô de camarote aqui, assistindo um desfile, gente, onde Chai Suede vai entrar aqui na passarela. E claro, tô aqui, ó, de olhão bem grande. Agora eu quero saber direitinho dessa história que ele fez uma música para a dona Laura Neiva. E disse que era pra mulher mais linda que ele já conheceu. Ele não me conheceu ainda não, né, gente? Pera aí, vou resolver esse problema hoje. É lógico que eu vim agradecer a música que o Chai fez pra mim, porque já que ele não deu o nome da pessoa, que é a mulher mais linda que ele já viu, você já me viu antes, né? Já, você gostou? Peguei uma frase ali que eu achei tão interessante de um amigo falar pro outro, que é o Mikael Borges. Ele falou, quando você começou como cantor no Rebelde, você era só cantor. E agora tá se mostrando esse ator maravilhoso que viu que sabe fazer bem feito. Disse, eu acabei de ler agora. Eu amo, Mika. Em que parte da história você falou, eu preciso virar ator? E como foi essa preparação? Porque você tá bombando, né? Depois eu vou falar com quem ele vai contracenar, gente. O homem é fera. Então, na verdade, não existiu esse momento em que eu decidi, preciso virar ator. Foi um processo de conquista. Eu fui sendo conquistado pela profissão, na verdade. Eu não fui conquistado pela possibilidade de ficar famoso em nenhum momento. Eu fui conquistado pela possibilidade de interpretar personagens diferentes de mim. De viver vidas que não são necessariamente a minha. E isso me conquistou e foi me conquistando com o passar do tempo. E eu acho que a novela que eu fiz agora, Império, foi de repente... Um teste. Não, eu acho que não um teste. Mas foi um momento em que eu percebi que eu tava completamente apaixonado. Tão apaixonado, fez tão bem feito. Caiu na graça de todo mundo que foi convidado pra novela das nove, Babilônia. Vai atuar com... Fala você. Fernanda Montenegro. Aí, Chay, aí é um peso. Dá até um frio na barriga, não dá? Foi pra você falar porque eu gaguejo. Meu coração dispara. Sou fã. Até o meu. Fã, fã. Dois. É. Acho que o Brasil inteiro, né? Ela é a maior atriz, a maior intérprete do nosso país. Que saia da América Latina e uma das melhores do mundo. Então, é uma honra inenarrável fazer parte de qualquer coisa que esteja o nome dela escrito. Quando te falaram, deram essa notícia, você foi convidado. Como você reagiu? Primeiro, eu desacreditei, assim. Eu quis... Porque foi um processo, né? A primeira vez que se falou, que conversaram comigo a respeito de Babilônia, foi antes ainda de Império. Antes de começarem as gravações de Império. Então, primeiro, eu queria entender se era isso mesmo, sabe? Eu não queria acreditar, assim. Era bom demais pra ser verdade. E com o tempo, eu fui assimilando a ideia, assimilando, ligando pro meu pai. Pai, é verdade, eu vou trabalhar com ela. Mãe, é verdade, eu vou trabalhar com ela. O seu personagem vai ser mais um pegador das mulheres lindas na novela? Então, eu sei pouco ainda sobre o roteiro, porque eu ainda não peguei os capítulos. Mas a princípio, não. Ele é um garoto tímido e de 18 anos, assim. Tímido? É, ele é mais tímido. Não tímido, nerd, mas parece ser mais low profile, assim. Você fez uma música pra menina mais linda que você já conheceu. É? A Laura? É a Laura, gente! Vocês são só amigos. Também, o povo fica em cima, né? Essa fama, é ruim. Na verdade, eu nem gosto de falar sobre as minhas coisas, assim, a minha vida. Então, deixa perguntarem. Deixa eu falar, acho que vocês dois são as peles mais lindas, porque eu já fiquei perto a perto, porque, viu, ela tem uma pele, ela tava sem maquiagem. Eu falei, o que é isso? Eu tive que ter com vergonha de ficar perto dela. Uma pele maravilhosa. E você também, tem alguma receita pra ter essa pele? Muito amor. Todo dia. Ai, eu adorei, pra encerrar.